Aplausos São Paulo... ... ... ... ... ... ... ... A gente parece que está muito... o que estamos trabalhando há há muito tempo? Que isso é uma cultura. Ou não é uma cultura? Ou a gente tem um praxe. Só que vocês vão ver, porque você vai conseguir isso. A cidade é uma cidade. E aí